Para começar, Juliana, conta para a gente um pouquinho quais foram os principais gaps que vocês encontraram e como fazer transformação digital numa empresa que é, enfim, não só gigantesca, como tem mais de 100 anos já, tem todo esse legado, vamos dizer assim, para você trabalhar. Bom, primeiro a nossa área de transformação digital, ela tá aí há dois anos, um pouco mais de dois anos, agora dois anos e meio, e a gente surgiu com esse propósito aí de trazer a cultura para a companhia, então mais do que transformação digital é sobre transformação como um todo. No começo a área tinha três pilares, então tinha a parte de dados para realmente conhecer melhor o consumidor, entender melhor as necessidades dele, a área de vendas digitais para se aproximar desse consumidor e chegar nele de maneira mais rápida, mais conveniente, e a área de inovação, olhando para tudo isso e ao mesmo tempo fazendo uma parte de novos modelos de negócio, de experiências. Então a gente tinha esses três pilares, no começo desse ano a gente ganhou duas novas pernas, então a gente ganhou a área de estratégias em TI, então toda a parte aí de governança, de tecnologia, e também veio a marca Nature's Heart, que é uma startup que a gente adquiriu externamente e veio aqui para o Brasil trazendo todo esse viés de propósito, de olhar para a natureza dela, então hoje a gente tem esses cinco pilares aí dentro de transformação digital. O objetivo no final das contas é sempre se aproximar do consumidor com mais velocidade, com mais relevância e ter essa estrutura voltada para isso. Onde entra um hub de inovação é em conexão com a Nestlé e que tecnologias que vocês sejam mais promissoras em investir aí no curto e médio prazo? Legal. Bom, acho que o que é importante dizer é que o hub de inovação, ele não é a única área que inova na Nestlé, né? Ainda bem, senão a gente não seria positiva em termos de inovação. Então o hub é uma das áreas que inova, assim como quase todas as outras, acho que todas as outras posso afirmar já nesse momento, e a gente atua como embaixador da inovação dentro da casa. Então trazendo esse, sendo o catalisador mesmo dessas inovações, trazendo metodologia, trazendo de forma estruturada programas de inovação aberta que são super relevantes aí para a nossa aceleração da transformação digital. Então para você ter uma ideia, Thiago, hoje a gente está com sete programas de aceleração de startups. E aí cada um deles com um objetivo de negócio específico para acelerar as nossas inovações. Então hoje a gente tem esses programas e, além disso, a gente tem outros pilares dentro da área de inovação. Tem uma parte de novos modelos de negócio, então entendendo o consumidor, entendendo as necessidades do negócio, a gente cria novos modelos. E aí tem o exemplo da Vendibolo, que é a nossa primeira startup interna, mas tem vários outros projetos bem legais nessa linha. E aí tem um outro pilar, que é uma questão de experiências de consumidor. Então a gente entende a necessidade do consumidor e faz o melhor design de experiência para que ele tenha uma experiência incrível e consiga facilitar algum aspecto da vida dele. Então um exemplo desse pilar, a gente lançou bem recentemente uma live store de Chocolatory. Então Chocolatory é a nossa loja de Kit Kat, tem uma super experiência para o consumidor de personalização, enfim, vários touch points digitais. E com o momento de pandemia, várias lojas foram fechadas e a gente achou conveniente trazer para o consumidor isso de forma digital. Então uma das entregas dessa área foi a questão da digitalização por meio das live stores, que são as lojas ao vivo. Tem um quesito que foi falado recentemente, vocês fizeram esse anúncio das mudanças na nova fábrica, enfim, da participação desse hub. E um lado que foi bastante interessante, reskilling, porque não só a Nestlé está trazendo novas tecnologias para a produção e para todas as áreas, mas ela também está de certa forma transformando também os colaboradores e contando com os colaboradores nesse ponto, nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Boa. É, acho que você até já entregou um pouco da resposta. A questão aí é manter o colaborador ativo e ter esse ciclo de desenvolvimento contínuo. Então essa é uma grande preocupação que a Nestlé tem hoje e foi muito interessante. Agora nesses últimos meses a gente aplicou um conceito de missões colaborativas. Então, pegando colaboradores de áreas que estavam com menos demanda e alocando eles em áreas de maior demanda. E assim todo mundo sai ganhando. O colaborador que é realocado, ele aprende uma nova habilidade, ele se desenvolve. A área que está com alta demanda tem mais pessoas capacitadas para poderem ajudar nesse desenvolvimento e assim por diante. Então um dos exemplos de área com alta demanda nesse período, como você pode imaginar, foi a área de e-commerce, que é um dos pilares da área de transformação digital. E aí a gente conseguiu então, dessa forma, trazer novos colaboradores de forma temporária para eles conseguirem se desenvolver e ajudar a gente a entregar a melhor experiência para o consumidor. O que é inovação aberta dentro da Nestlé, Juliana? Conta pra gente. Boa. Acho que assim como a parte de transformação digital, inovação aberta é uma jornada. Então a gente começou há um pouco mais de quatro anos e estamos aprendendo constantemente. Como eu mencionei, a gente tem sete programas em aberto nesse momento, acontecendo alguns mais avançados, outros mais iniciantes. A gente tem um novo Centro de Inovação e Tecnologia que fica em São José dos Campos, que está ajudando a acelerar tudo isso de inovação aberta. Lá vai ser um dos pilares bem importantes para essa nossa estratégia de inovação aberta. E hoje a gente trabalha de maneiras diversas com startups, com parceiros empresariais e com universidades. Então desde lançar desafios para o mercado para realizar provas de conceito, prototipagem, até a parte de aceleração de startups e scale-ups também. Que assim a gente sente que também retribui para o ecossistema e consegue fomentar toda essa questão do empreendedorismo no Brasil. Acho que tem uma outra conexão que a parte de inovação aberta se liga também, que é a questão dos jovens, da empregabilidade dos jovens. Hoje a única opção não é ir para uma empresa grande. Muitos jovens têm se desenvolvido através do empreendedorismo e a gente tem diversas iniciativas para o desenvolvimento dos jovens, tanto dentro da Nestlé quanto para fora. E é mais do que capacitar para uma entrevista de emprego, mas é trazer essa questão das habilidades também para o jovem se desenvolver. Música Música